Olha só que interessante o que esse inscrito falou no WhatsApp comigo. Fala, entendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim comentar sobre essa questão de que eu não sei onde começar, que no caso estou perdido, referente ao marketing digital. Eu vim compartilhar um pouco mais da minha experiência e explicar para você como você dá o seu primeiro passo e assim você começar a trabalhar como afiliado. Bom, mas antes de tudo, se você já gostou desse tema aí, e lembrando, se você queira receber 100% das notificações, tira o sininho cinza ao lado, assim você vai receber 100% das notificações e o YouTube vai avisar para você de cada vídeo que eu estou subindo no meu canal. Bom, vamos lá então. Esse aqui foi um inscrito que entrou em contato comigo no meu WhatsApp, um pouco desesperado de certa forma, porque até mesmo entendo a questão de que querer vender pela internet, começar a dar o seu primeiro passo, não saber por onde começar. Então eu resolvi ajudar ele, comecei a dar umas dicas, até mesmo passei um vídeo para ele, para saber onde ele começa a trabalhar, até mesmo por onde ele começa a trabalhar através da internet com marketing digital, e depois ele falou, até mesmo se eu estiver tirando mil reais por mês, já estaria ótimo. E sim, realmente, dá para tirar muito mais do que mil reais pela internet como afiliado. Bom, então, nesse caso aí eu vou explicar o primeiro passo para você e começar a trabalhar pela internet como afiliado através do marketing digital. Primeira coisa é você definir o seu nicho, tá? Primeira coisa é você saber qual tipo de nicho que você vai começar a trabalhar pela internet. É muito importante você definir isso, porque você vai começar a trilhar a sua caminhada no marketing digital. Bom, vamos lá falar então essa questão do nicho. Primeira coisa, se você gosta de emagrecimento, você começa já a saber por onde você pode começar a trabalhar. Eu digo assim, um nicho por quê? Você tem que gostar dele. Porque assim, se você gostar de emagrecimento, ou se você gostar de finanças, ou até mesmo se você gostar... Eu sempre falo aqui no meu canal sobre fotografia, né? Sei lá, cuidados infantis, algo do tipo, você pode começar a entrar em algum desses tipos de nichos, tá? Você coloca o seu foco nesse nicho que, por exemplo... Vamos falar aqui sobre emagrecimento. Se você queira trabalhar com emagrecimento, você tem que saber qual tipo de nicho que você vai entrar. O subnicho, na verdade. Emagrecimento com pessoas, sei lá, jovens que que queiram emagrecer e ganhar massa muscular. Vamos falar desse tipo. Vamos falar também um outro tipo também. Pessoas um pouco mais adultas, de 30 a 40 anos, que queiram ganhar massa muscular e que queiram definir o seu corpo, né? Então, você vai entrar exatamente nas dores de pessoas que têm essa faixa etária de 30 a 40 anos. E assim você vai entrar com quais tipos de alimentação. Você vai estudar um pouco mais sobre quais tipos de alimentação que determina essa faixa etária, né? Porque eu acho que muda um pouco a alimentação também. E também, no caso, se você entrar na parte de, vamos lá, fotografia. A fotografia, você tem que saber se são pessoas amadoras ou se são pessoas que querem trabalhar profissionalmente mesmo, né? Então, por exemplo, eu falo fotografia porque eu gosto muito de falar sobre essa questão de filmagem, fotografia. É um hobby meu também, né? Então, você entra nessa parte falando um pouco mais do nicho que você gosta mesmo. Por que eu falo pra você entrar em um nicho que você goste? Porque é muito mais fácil você começar a trabalhar no marketing de afiliados em um nicho que você tem um pouco de conhecimento e que você goste. Porque não vai ser um fardo que você vai começar a trabalhar e você vai falar, poxa, tipo, tem que acordar de novo e fazer um vídeo ou, sei lá, fazer um trabalho na minha estratégia aqui sobre esse nicho aqui que eu não gosto. Nossa, aí você vai começar a colocar empecilhos pra você mesmo, sabe? Você mesmo vai criar empecilhos pra você. Então, é importante você começar a trabalhar em algo que você goste. E é claro, pessoal, você tem que começar também a começar a trabalhar em algo que dê lucro pra você. Não vai começar a trabalhar, por exemplo, eu sempre dei um exemplo aqui no meu canal sobre como criar, sei lá, canguru dentro do apartamento. Bom, primeiro, no Brasil é difícil você achar um canguru muito fácil, né? E até mesmo pelas condições aqui do nosso país, o canguru, não sei se ele vai se acostumar. E outra coisa também, criar um canguru dentro do apartamento, é algo assim que... Quem tem um canguru dentro do apartamento? Eu acho que de 100 pessoas, eu acho que nenhuma tem, né? Pode ser que seja isso. Então, você tem que achar algo que tenha procura, que tenha pessoas interessadas em achar esse tipo de conteúdo. Como você faz isso? Eu já expliquei aqui no meu canal, você vai lá no Google. Por exemplo, na questão de... Como falei? De fotografia. Como fotografar, sei lá, profissionalmente. Aí você vê lá o tanto de procura, na verdade. Se você ainda não sabe sobre isso, até mesmo, eu quero te convidar a fazer a inscrição no meu treinamento, porque lá dentro eu ensino como você procura o seu nicho. Exatamente como você procura. Até mesmo indica um plugin do Chrome e você procura lá no Google mesmo e ele vai mostrar exatamente para você quantas procuras por mês que vai mostrar para você do seu nicho que você estiver procurando no Google. Então, é muito importante você também dar esse seu primeiro passo aí se você queira também começar de uma forma profissional. E aproveitando para falar para você também, se você queira aproveitar o valor de lançamento, o valor promocional de lançamento de R$47, você pode aproveitar também. Porque, igual eu falo aqui, o seu sucesso está a um passo de uma pizza, porque uma pizza custa R$47 aí no final de semana, você pode abrir mão dessa pizza e estar começando a trabalhar com o marketing digital já hoje mesmo, se você fizer o pagamento com cartão, ou em dois dias úteis, e aí fazer um pagamento com boleto. Então, é muito importante você fazer dessa forma, porque você começa a colocar um pouco mais as coisas mais estruturadas dentro da sua mente. Se você ficar procurando aí coisas gratuitas na internet, você vai procurar tudo disperso, né? Então, se você fazer um treinamento é muito melhor. E ainda mais nesse valor, né? De R$47, que normalmente os cursos aí por aí custam muito mais alto do que esse valor de R$47, tá? Eu garanto para você. Então, vamos lá continuar, então. Então, se você queira começar a procurar na internet, joga lá no Google. Joga lá como fotografar, como fotografar A, como fotografar B. Então, assim, vai aparecendo uma lista para você de ideias, de você estar começando a trabalhar dentro do seu nicho, tá? Esse daqui foi uma dica para você, dentre outras dicas que eu deixo dentro do meu canal, do meu treinamento, na verdade, né? De como você achar nichos de uma forma um pouco mais profissional para saber a começar a trabalhar pela internet como afiliado, tá? Esse aqui foi uma dica até mesmo. Eu até falei para o rapaz aí que veio conversar comigo no WhatsApp e ficou um pouco desesperado, né? Não sabia como começar a trabalhar. Eu comecei a ajudar ele. Conversei também no WhatsApp com ele e falei umas dicas de como ele começar a dar seus primeiros passos, né? E com certeza, né? Eu falei para ele também começar a dar o seu primeiro passo no meu treinamento porque assim ele vai começar a estudar de forma sistemática mesmo, de uma forma um pouco mais orientada, né? Melhor orientado para ele como ele faz o seu negócio online funcionar, né? Digamos assim. Bom, então esse aqui foi um vídeo rápido aí para explicar para você como você começa a procurar nichos na internet e assim você começa a começar a dar o seu primeiro passo dentro desse mercado que está cada dia mais crescendo de marketing digital para afiliados, tá ok? Então, espero que tenha ajudado você. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like aí também para você estar começando aí, dar uma ajuda aí no canal aí se você está assistindo pela primeira vez. E também se você gostou desse vídeo e, como falei, se é a primeira vez que você está assistindo o meu vídeo, já se inscreva no canal porque assim você vai estar acompanhando cada vídeo que eu estou subindo no meu canal, ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.